Deus olha pra mim Deus, eu sou assim Deus, vem me ajudar Eu sei que no controle Tu estás Deus, eu tenho medo Deus, eu sou pequeno Deus, em Ti confio Mas está doendo Deus, Tu és o mesmo que abri o mar Para o povo de Israel passar Deus, Tu és o mesmo que abri o Jordão E fez o machado flutuar O mesmo que conduziu a Israel O mesmo forte, justo e fiel Em Ti confio Faz de novo Faz outra vez Abre o mar pra mim Eu sei quem Tu és Faz de novo Faz em mim Eu sei que esse deserto Não é o meu fim Se a porta se abriu Se o meu tempo chegou Se do vale eu saí Se a prova acabou Se tudo que eu sonhei agora aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se eu posso sorrir Depois do sofrimento Se minha voz ouviu Pensei que estava em silêncio Não vou me esquecer do que aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se a porta se abriu Se o meu tempo chegou Se do vale eu saí Se a prova acabou Se tudo que eu sonhei agora aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se eu posso sorrir Depois do sofrimento Se minha voz ouviu Pensei que estava em silêncio Não vou me esquecer do que aconteceu Eu sei que foi Deus O mesmo que conduziu a Israel O mesmo forte, justo e fiel Em Ti confio Em Ti confio Em Ti confio Faz de novo Faz outra vez Abre o mar pra mim Eu sei quem Tu és Faz de novo Faz em mim Eu sei que esse deserto Não é o meu fim Se a porta se abriu Se o meu tempo chegou Se do vale eu saí Se a prova acabou Se tudo que eu sonhei agora aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se eu posso sorrir Depois do sofrimento Se minha voz ouviu Pensei que estava em silêncio Não vou me esquecer do que aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se a porta se abriu Se o meu tempo chegou Se do vale eu saí Se a prova acabou Se tudo que eu sonhei agora aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Se eu posso sorrir Depois do sofrimento Se minha voz ouviu Pensei que estava em silêncio Não vou me esquecer do que aconteceu Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Que deu o livramento Eu sei que foi Deus Que acalmou o vento Eu sei que foi Deus Que esteve sempre ao meu lado Quando eu pensei que tinha tudo acabado Eu sei que foi Deus Que ouvi o meu clamor Eu sei que foi Deus Que não me abandonou Eu sei que foi Deus Eu sei que foi Deus Que permitiu a bronda Eu sei que foi Deus Que permitiu a bronda E Ele está dizendo Se tudo que eu sonhei agora aconteceu Eu sei que foi Deus 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 Eu posso sorrir Depois do sofrimento Quando se minha voz Ouviu Eu pensei que estava em silêncio Não vou me esquecer Do que aconteceu Eu sei que foi Deus 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 E aí